Você sabia que King Kaffee One foi inspirado em uma pessoa real, junto à Atena, que começou na franquia em Atena e Psycho Soldiers, Ralph Clark que começaram em Kari Warriors, Terry e Ryo que começaram em Fatal Fury e Art of Fighting, e Kyo e Benimaru que começaram em The King of Fighters, King Kaffee One é o único que não estreou junto a uma grande franquia de sucesso da SNK. Na verdade ele começou em Fatal Fury 2, apenas como um personagem de apoio. Mas então porque ele é um dos únicos que esteve em todos os jogos de The King of Fighters até hoje. A realidade é que a importância dele é muito maior e significativa do que apenas ser um quadruvante, mas na verdade ele é inspirado em uma pessoa real e tanto a representação virtual quanto a original fizeram parte de dois grandes momentos muito importantes da história da Coreia do Sul, das artes marciais e do mundo. E você pode participar e fazer acontecer mais vídeos como esse apoiando o canal. Seja enviando um pix para o e-mail que está na tela, ou mensalmente através do apoia-se, ou sendo membro do canal a partir de apenas R$ 2,00 por mês, assim como Christian Roque, Thiago Souza, Mike Melo, que fez upgrade de plano, até o do sensacional e recomendadíssimo FT Knight, Renan Tavares, Jorge Batista, Felipe Almeida, abraço para a patroa, José N, abraço para o teu irmão, João de Brito, César Costa e, claro, João Gustavo Avelina. Muito obrigado pelo apoio, amigos. Graças a esses caras que vamos conhecer quem é o Kim original e como Kofi revolucionou as Olimpíadas. Se gostar do vídeo, deixe um curtir, se inscreva e considere ser um apoiador também. O personagem Kim Khafwan foi inspirado em um ex-votador real também chamado Kim Khafwan. O Kim original nasceu em 1936 na cidade de Daegu, no sudeste da Coreia do Sul, e antes de terminar seus estudos foi para o exército onde foi obrigado a aprender a lutar Taekwondo, porém a experiência foi positiva para ele. O Taekwondo foi criado como uma técnica de defesa pessoal contra as constantes invasões que a Coreia do Sul enfrentou em sua história. Por isso, até algumas décadas atrás, ele era proibido de ser usado para brigas ou diversão, pois ele era unicamente para se defender de agressores. Isso fez com que Kim não só se tornasse um grande lutador faixa preta de terceiro dan, como também utilizar esse conhecimento para instruir pessoas a encontrarem através do Taekwondo um caminho bom e correto para seus punhos e pés. História é conhecida, não é? Calma que estamos só começando. Foram muitos e muitos anos lecionando Taekwondo para todo tipo de pessoa. A Daegu Kim conheceu o lutador de wrestling, Shun Kyun Deok, que se tornou um grande amigo e juntos viajavam diversas vezes ao Japão para que Shun pudesse lutar lá durante o boom da modalidade de luta livre em terras nipônicas. Foram nessas viagens que tudo começou a mudar. Cada vez mais velho e precisando se estabilizar, em uma das viagens, Kim viu um arcade pela primeira vez, assim como toda cultura pop crescente no Japão, e nela viu um bom mercado para levar para a Coreia do Sul. Inicialmente ele abriu uma empresa para levar mangás para lá, mas rapidamente ficou claro que ele deveria investir mesmo eram nos jogos de games japoneses, os famosos fliperamas. A partir da década de 80, Kim foi o pioneiro em importação de arcades do Japão para outros países, levando várias máquinas para a Coreia do Sul. E esse foi o primeiro contato dele com a SNK, mas a relação com ela começou nada amistosa. A SNK não achava correto ele comprar arcades no Japão e distribui-los lá com sua própria empresa na Coreia, utilizando o nome da companhia japonesa por lá sem realmente ser da empresa. Após muita negociação, Kim se mostrou muito bom de papo e conseguiu convencer a SNK a fechar negócio, se tornando o primeiro a ter os direitos de distribuição oficial de arcades no país, atitude que passou a ser copiada por todas as outras empresas, como a Konami e a Samsung, criando todo o mercado de fliperamas da Coreia do Sul e assim possibilitando a entrada de diversos games e companhias, e consequentemente iniciando vários e vários jovens coreanos no mundo dos jogos de luta, que hoje são alguns dos melhores jogadores do gênero no mundo, incluindo nomes como Infiltration, GDCR, Nii e vários outros, mas não foi isso ainda que o fez fazer história. Logo ele se tornou presidente da Associação Industrial de Jogos de Computador da Coreia do Sul, a principal associação de arcades e videogames coreana, e fundou a Vicon, um dos estúdios pioneiros no desenvolvimento de games coreanos. Assim, no comando das duas grandes entidades, ele ficou internamente conhecido pela alcunha de Presidente Kim, mas isso tudo ainda nos bastidores. O que fez ele começar a ser nacionalmente conhecido foi outro episódio. Em 1989 um coreano foi preso por contrabandear e revender máquinas do game Mechanize Attack, feito pela SNK, sem pagar a ela pelos direitos do jogo e do hardware. No tribunal, Kim Khafwan foi chamado para dar testemunho, não só pelo seu cargo como presidente da associação mais importante de fliperamas, mas por ser diretamente envolvido com o arcade em questão, já que ele é quem tinha os direitos na Coreia do Sul para distribuir os fliperamas da SNK. Ou seja, ele era vítima no caso. Quando teve a palavra, ele fez um discurso bastante inflamado, defendendo não apenas seus próprios negócios e a japonesa SNK, mas principalmente falando sobre a importância da justiça e da punição ao infrator para que ele possa se reabilitar. Curioso, não? Seu discurso lhe deu grande destaque nacional e acabou sendo decisivo para a vitória no caso. A próxima vez que Kim teve grande destaque na imprensa também teve relação com a SNK, só que não de uma forma boa como a anterior. Como já contei aqui no vídeo sobre as consequências do sucesso de Khafwan em países pobres, devido a rixas antigas e problemas com invasões, os coreanos tinham uma visão bastante negativa dos japoneses. Era comum circulações de fake news de que os jogos japoneses causavam epilepsia em crianças coreanas, entre outras coisas do tipo. Com isso foi ficando cada vez mais difícil a vida do presidente Kim com a SNK, pois o governo agia contra os conteúdos japoneses, até chegar ao ponto de utilizar uma lei de décadas atrás vetando livros japoneses para proibir a entrada de todo e qualquer conteúdo relacionado a videogames feitos no Japão, sob a justificativa de que tinham que valorizar o conteúdo nacional. Porém, importações de outros países que não o Japão estavam liberadas normalmente, e foi aí que Kim Khafwan se deu mal. Sua empresa foi pega contrabandeando arcades japoneses para jogadores coreanos. Os funcionários desmontavam os gabinetes e declaravam que eram apenas peças sobressalentes vindas da China para quando chegasse na Coreia eles pudessem simplesmente remontar tudo e distribuir para os jogadores conhecerem as novidades da SNK. Eu não consegui achar exatamente as datas e consequências disso. Hoje se sabe que muito dessa fase nebulosa e errada foi praticamente apagada do registro a partir de 2001, após todo esse impasse ter sido revogado e os laços entre Coreia do Sul e Japão terem voltado a se estreitar graças à Copa do Mundo de Futebol em 2002. Mas após sua empresa ser flagrada no começo dos anos 90 contrabandeando, o presidente Kim renunciou de seu cargo na Associação Industrial de Jogos. Só que a atitude dele apenas estreitou ainda mais os laços dele com a SNK, que na época chegou até a liberar diversos recursos da empresa para a companhia de Kim, a Vicon fazer seu próprio jogo de luta, o péssimo Fight Fever. Posteriormente a SNK ainda levou diversos funcionários da empresa de Kim para passarem um ano no Japão estagiando e aprendendo sobre a indústria dos games. O presidente Kim também passou a ser o consultor oficial da companhia japonesa para assuntos coreanos, descendindo até os nomes dos personagens da SNK nascidos na Coreia do Sul. Foi assim que os filhos do personagem Kim Ka-fwan receberam os nomes de Kim Ji-ho e Kim Dong-wan, pois esses são respectivamente os nomes do filho e do irmão mais novo do Kim original. Uma bela homenagem, mas eu ainda não falei porque o lutador Kim Ka-fwan de Fatal Fury e The King of Fighters foi criado, e essa história é ótima para terminar com chave de ouro. Na década de 80 e começo da de 90, o Taekwondo ainda era muito discriminado, sendo chamado mais como o Karate coreano do que pelo próprio nome. Gozando de grande popularidade, o presidente Kim Ka-fwan da Vida Real estava trabalhando com a principal associação de Taekwondo sul-coreana em um projeto ultra secreto, difícil e nobre. Eles queriam transformar a arte marcial coreana em um esporte oficial das Olimpíadas e assim divulgar a Coreia do Sul para o mundo. Mas para isso eles precisariam juntar uma série de documentos e argumentos para provar a relevância e importância do esporte para a população mundial, para assim o Comitê Olímpico Internacional avaliar se deveria colocar o esporte na grade olímpica regular. Kim então teve a ideia de colocar um lutador de Taekwondo em algum videogame popular para anexar ao pedido de aceitação uma prova a nível global de que o esporte era popular e amigável aos jovens. Por isso ele foi até o Japão conversar pessoalmente com Takashi Nishiyama, chefe da divisão de jogos da SNK e criador de franquias como Street Fighter, Fatal Fury e The King of Fighters, para fazer mais um de seus famosos discursos para tentar convencer ele a inserir um taekwondista em um game da SNK. Após muita insistência do presidente Kim, muita mesmo, a iniciativa deu certo. O lutador coreano foi adicionado a Fatal Fury 2 e como homenagem pela nobre dedicação, ele recebeu o nome da pessoa que fez de tudo para ele existir, Kim Ka-Fewan. O personagem fez muito sucesso, com uma aceitação surpreendente em todos os segmentos de público possíveis e apareceu até na animação de Fatal Fury 2, gerando ainda mais publicidade. Tudo isso foi usado no documento oficial que a Associação Coreana de Taekwondo fez com argumentos para transformar o taekwondo em um esporte olímpico oficial. Em 1993 o requerimento foi aprovado e em 2000, nas Olimpíadas de Sydney, pela primeira vez, o taekwondo estreou como um esporte olímpico fixo e oficial da grade olímpica. Não é possível precisar exatamente quanto o Kim Ka-Fewan e sua versão em 2D feita pela SNK ajudou para isso acontecer, mas o fato é que ajudou e fez parte dessa conquista. Além disso, o próprio Kim de Fatal Fury e The King of Fighters ajudou muitos a olharem a Coreia do Sul de uma forma diferente pelo resto do mundo. O Kim Ka-Fewan original se tornou uma figura muito importante na Coreia do Sul, aparecendo em revistas e recebendo inclusive uma faixa preta honorária de quarto dan por tudo que fez pelos games, pelo taekwondo e pelo seu país. Por anos o Kim original exibiu com orgulho em seu cartão de visitas uma imagem do personagem Kim Ka-Fewan da SNK do lado do nome dele. Em 2009, aos 73 anos, o presidente ainda estava trabalhando ativamente para que a cultura dos arcades e de algumas que ele tanto amou não morresse na Coreia do Sul. Em sua última entrevista concedida ao Interbis, Kim relembrou com bastante alegria de seus feitos quando mais jovem, abre aspas, o que mais me orgulha é de ter feito do taekwondo um esporte olímpico oficial. Eu falei para a SNK que seria uma boa incluir taekwondo no jogo, fecha aspas. Emite quarta de fevereiro de 2018, de repente, Kim Ka-Fewan veio a falecer aos 82 anos, sendo muito homenageado como um dos coreanos mais importantes da história. Porém, seu legado de busca pela justiça e da divulgação da Coreia do Sul continuam vivos até hoje em todos os jogos de The King of Fighters. Eu espero que esse vídeo tenha valido pelo menos um like e a sua inscrição. E se gostou, considere apoiar o canal para mais vídeos como esse, sendo membro a partir de R$ 2,00 ou enviando um pix para o e-mail que está na tela. E aqui tem uma playlist só de bastidores e curiosidades sobre KOF e a SNK. Já aqui eu coloquei um vídeo super legal que eu acho que você vai curtir, é só escolher. E na próxima vez que nos vermos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas!